Olá Valentins, tudo bem? Como vocês? Eu sou Valentina e Zani e hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar super legal que tem no Pico dos Pompões Que lá tem várias águas super quentinhas e no meio da neve O nome desse lugar é Fonte Thermal Onde tem várias fontes, é super quentinho, olha gente, eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui é super incrível e super fofo porque você pode relaxar e essas águas são super quentinhas Bom, vamos começar mostrando, né? Aqui é uma área pra você fazer massagem e comprar alguma coisa Ó, aqui ele deita pra fazer massagem Aqui você pode comprar algumas coisas do local, do local, né? Aqui eu acho que é uma máscara pra relaxar, toalha, roupão, outra máscara, olha gente, outra máscara Aqui você guarda suas coisas, ó As pessoas guardam as roupas delas e tals Aqui tem pipoca e aqui você pode relaxar, comer uma coisinha e tals Ó, eu vou colocar agora pra você, pra vocês verem Eu vou colocar aqui essa máscara, olha gente como fica Tipo, aqui tem duas máscaras, ó Uma bonitinha e aqui tem aqueles pepinos que você coloca no olho pra tirar a olheira, sabe? E a pessoa fica lá relaxando Aqui tem essas plaquinhas, ó Bom, vamos pra essa... vamos sair dali e vamos pra outros locais, né gente? Bom, aqui é o caminho pra você chegar pra cá Pra você chegar aqui na fonte, ó Bom, você vem e tipo, aqui já tem um... tipo um monstro E tem esse negocinho aqui na cabeça, olha gente Esse monstro é bonitinho e também é estranho? Não sei Bom, e aqui tem um segredo Sim, gente, aqui também tem segredo Você vem aqui, nesse arbusto, ó Nesse arbusto aqui Você puxa E tem essa cabaninha com esse crumpet dentro Gente, olha que fofinho Ele é muito bonitinho, ó Ele é muito bonitinho Bom, vindo pra cá Você... aqui tem tipo uma caixinha Você guarda as suas coisas, né? Tem ovo, tem água Aqui tem o Alk Tok Aí ali tem o Alk Tok Aqui tem uma xícara de café Uma garrafa com uma xícara de café Né? Porque aqui é muito fria A pessoa toma um cafezinho Ou um chá também E aqui, gente, tem esses pandas muito bonitinhos, olha Ai, que fofinho É uma família Muito bonitinho Ele tem, tipo... Os macaquinhos na água Bom, aqui Ele tem esses meio que preguiças mutantes Porque isso daqui é uma preguiça Em forma de peste E aqui é uma preguiça em forma de caranguejo Tipo... É muito estranho Ou seja, são preguiças mutantes Mas ok Bom, aqui Tem tipo uma prancha Que você rema Lá com o remo Que você pode fazer um exercício na água Aqui tem a cachoeira Tem essas pedras Que você pode pegar E tem esses macaquinhos aqui Bom, gente Eu acho que eles são macaquinhos, né? Ó, gente Aí eles ficam aqui E é muito bonitinho Você sabe Que quando você bota ele na água Em algumas águas que, tipo, estão fervendo Essa daqui não acontece Mas, tipo, nessa daqui Eles fecham o olhinho Como se eles estivessem dormindo Porque é relaxante E aqui Tem um pintinho E tem três ovos Só que tem um porém Não dá pra você chocar esse ovo Não colocar em nenhum lugar Não dá Só dá pra você comer o ovo, né? E demais nessa água Tipo, a água tá meio que fervendo Praticamente Já seria um ovo meio que frito Meio cozido, talvez Bom, gente E aqui tem esses peixinhos aqui enterrados Ó, vou tirar aqui, ó Pronto Eles não tão mais enterrados Isso daqui eu acho que, gente Eu acho que isso daqui é um axolote Acho que é um axolote Bom, aqui tem tipo uma lesma do mar Eu não sei direito Mas acho que deve ser alguma coisa do tipo Aqui tem esses peixes Normais Na verdade, normais não são Porque ele A cara deles É tipo um olho E uma boca grande Né? Mas ok Ó, aqui eles E aqui tem as escoteiras Ó Elas vêm aqui Elas podem também estar estudando Alguns bichos que tem aqui, ó Tipo, elas podem estar procurando Alguma espécie nova Que tá em extinção Peraí, se é nova E tá em extinção não é nova, né? A nessa antiga Que tá em extinção Né? Ok Bom Aqui A área de relaxar E é isso, bom, gente E aqui Eu gostei que tipo Tem umas plaquinhas Que ele avisa Tipo, essa água de baixo Ela é fria E tem essa plaquinha aqui de gelo A de cima é quente E tem essa plaquinha com fogo E essa daqui Eu não sei Porque tem Porque tem Uma plaquinha com tipo Um vento Um mar Talvez seja Talvez hidromassagem Bom, gente Foi esse vídeo Pra se gostar Deixe seu like No canal Se não é novo Aprende as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Foi isso Um beijo E tchau Fui Tchau